Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hora da atualização das informações do Internacional. Hora do Internews. Vem comigo aqui, inscrito no canal. Te inscreve agora, é importante inscrever-se. E joinha, sempre, nunca esquece do joinha, porque joga o nosso canal lá pra cima. Solta a vinheta! Vamos tratar das coisas do Internacional primeiro, pedindo pra você, hein? Você me pediu pra que eu tivesse uma modalidade pra membros que fosse mais acessível pra galera. Eu atendi o teu pedido, atendi. R$4,99 é o valor da modalidade pra você ser membro assinante deste canal. Você vai estar num grupo de Telegram. Daqui a pouco eu vou trocar uma ideia com a galera lá. Recebendo notícias em primeira mão, sorteio de camiseta, sorteio de jantar no Nego Véio, muita coisa, cara, muita coisa. E as vagas são limitadas. Então tá aqui na descrição do meu vídeo, seja membro, vai lá, tá bom? Vamos começar a tratar das coisas do Inter. A primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês. Mudou um pouco o cenário, tá? Eu vinha informando a galera que o Inter amanhã ia tomar uma decisão porque precisa voltar a treinar. Isso continua sendo verdadeiro. O Inter sabe que precisa voltar a treinar coletivamente. Logo, porque deve ter o Campeonato Gaúcho a partir do 26 de julho e, principalmente, hoje o presidente da CBF, gente, deu uma entrevista em que ele garantiu o 9 de agosto como a data do início do Campeonato Brasileiro. Garantiu. Está marcada a data. Está marcada. Dia 9 de agosto começa o Campeonato Brasileiro. Quem não puder jogar na sua cidade, se tiver com uma situação ruim ainda, questão da pandemia, vai jogar numa outra cidade. Mas dia 9 começa o Brasileirão. Dia 9 de agosto começa o Campeonato Brasileiro. E o Gauchão deve ser confirmado para 26 de julho. Pois bem, então tem que treinar, né? O Inter estava com a tendência de ir para fora do Estado para treinar. O Grêmio estava indo. Os dois recuaram. Porque surgiu uma informação de bastidores que, possivelmente, até o final dessa semana que está iniciando, haja liberação para os treinamentos coletivos. Então, o Inter não vai tomar decisão agora. Até o final da semana, deve haver a liberação para os treinamentos coletivos. E ainda daria tempo para treinar até o início do Campeonato Gaúcho e também o início do Campeonato Brasileiro. O presidente do... O Francisco Batistotti, presidente do Havaí, deu uma entrevista lá de Santa Catarina, colocando à disposição todo o complexo deles lá de treinamento para o Internacional treinar e tal. Bom, se precisar. Mas o fato é este. A notícia nova é essa. O Inter e o nosso rival também vão dar uma segurada porque a informação é que até o final da próxima semana, dessa semana, domingo é o dia que começa a semana, né? Então, o final dessa semana deve ter a liberação para os treinamentos coletivos. Aí sim, o treinamento de preparação de jogo. Não é o que eles estão fazendo agora, que é correr e tal, o trabalhinho, o levantar peso. Não, jogo, jogo, simulação de jogo. Essa é a informação. Ainda tenho algumas questões importantes para vocês aqui em relação a dois que eu posso considerar reforços que tem o técnico Cudê neste momento. Dois reforços do técnico Cudê e mais algumas informações importantes. Antes quero te dizer o seguinte. Meu, tu é bom de aposta. Tu gosta de apostar nos jogos. Campeonato Europeu rolando. Tem muitos jogos à tua disposição para tu fazer a tua fé. Mostrar que tu conhece e fazer a tua aposta na 1xbet. 1xbet, que é parceira do Chelsea, do Liverpool, do Barcelona e parceira do Baldasso também aqui no canal. Então, assim, é o maior global bookmaker do mundo. O maior site de apostas do mundo. No meu primeiro comentário aqui, vai estar fixado o link lá para tu fazer a tua aposta. Se tu colocar o código FABIANO, coloca o código FABIANO e faz a tua aposta. Sabe o que vai acontecer? Tu vai receber, se tu perder a tua primeira aposta, até 10 dólares de reembolso. Tu apostando recebe em dobro a possibilidade que tu apostou para continuar apostando. Vale muito a pena. Faz a tua fézinha ali, tá bom? Gente, dois jogadores que eu posso considerar reforços do Internacional para o técnico Kudê. O Dourado está treinando normalmente. O Dourado já está treinando com o grupo. O Dourado deve estar à disposição para a volta do Campeonato Gaúcho se confirmar o Campeonato Gaúcho dia 26 de julho. Essa é uma grande notícia. Resta saber a possibilidade do Dourado recuperar a sua condição que tinha no seu auge. O Dourado, Dourado mesmo, é titular do Internacional. Aliás, é titular de qualquer time do Brasil. Então, assim, Dourado, reforço. Depois de um ano, depois de um ano, o Dourado está de volta. O outro que eu posso considerar reforço. Um jogador que o técnico Kudê chegou no Internacional e idealizou ele como titular de onde está jogando o Edenilson hoje. O Edenilson jogaria mais na direita. E ele não deu uma resposta. Ele não estava pronto. Não estava pronto. Não entendeu o conceito. Mas foi evoluindo. E quando parou o futebol, ele estava sendo o melhor em campo no Internacional, especialmente quando o Inter utilizava times alternativos. Eu estou falando do Nonato. Eu também posso considerar reforço do técnico Kudê. O Nonato é o jogador que é hoje ficha 1 para entrar no time do Internacional. Ficha 1. E no lugar, inclusive, daquele que é o melhor jogador do time, que é o Edenilson. Na Libertadores, por exemplo, quando voltar, é o Nonato que vai jogar. O Edenilson vai cumprir um monte de jogos de suspensão. Três jogos de suspensão. Então, assim, o Nonato. Agora está pronto. Agora está pronto o Nonato, que é um grande jogador. Uma última questão também. Vocês lembram do Alex Santana, jogador do Internacional? Assim, ele foi muito bem no Paraná e está no Botafogo. Foi o jogador que ficou no Botafogo, em definitivo, com a nossa aquisição do Rodrigo Lindoso. O Inter ainda tem 10% do Alex Santana. 10% do Alex Santana. Está sendo vendido para o futebol búlgaro, provavelmente. E o Inter tem 10% dessa negociação. Eu não sei exatamente o valor. Vou tentar descobrir para trazer para vocês. Mas o fato é que tem uma grana, que provavelmente mais uma, que vai pingar indiretamente de um jogador que já saiu. O Inter tem a porcentagem lá e vai pingar no Internacional. Coisa para a gente saber de valores, provavelmente, na próxima semana e de confirmação de negócio também. Portanto, gente, agora o retorno do futebol é uma realidade. Tanto o Campeonato Gaúcho quanto o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Gaúcho, eu colocarei ainda um pontinho de interrogação. O Campeonato Brasileiro, nos moldes que a CBF preparou, dando liberdade para trocar mando de campo, se não puder jogar na cidade e tal, equalizando melhor a logística dos jogos para não ficar rodando muito a galera todo o tempo todo, eu acho que não tem mais volta. Graças a Deus. Vai voltar. Abraço! Abraço!